Por quê? Gente, a sensação que eu tinha era que eu não ia aguentar ver a série toda. Nada disso importa, gente. Quando eles nos olham, nada disso importa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Um mês após a estreia da série Olhos que Condenam, eu venho aqui compartilhar com vocês as minhas impressões, como eu me sentia ao assistir a série, pontuar algumas questões também que eu considero relevantes e falar porque eu considero que algumas pessoas não deveriam assistir a série. Assim como todos os vídeos que eu falo sobre séries ou filmes aqui no canal, eu vou fazer aquele mesmo esquema que vocês já conhecem. Vou dividir metade ou nem metade com spoilers e a outra parte... Não, ao contrário. Vou colocar sem spoilers e a outra metade com spoilers. Se você gosta desse tipo de vídeo, comentário sobre série, filme, deixa um like pra me sinalizar que você gosta ou deixa deslike pra sinalizar que você não gosta. Me segue também lá nas outras redes sociais, que eu estou no Twitter, no Instagram, no Stories eu tô sempre, então fica mais fácil o contato. E agora eu também participo de um podcast, que é basicamente um programa de rádio que você pode ouvir online. Então se você usa aplicativos pra escutar a música, é só buscar nesse aplicativo o nome Afetos, que aí você vai encontrar o meu podcast junto com a minha amiga Karina Vieira. E assim, o feedback tem sido muito positivo em relação a esse podcast. A gente tá com uma série sobre sentimentos nesse início e aí a gente tá compartilhando vivências ali naquele espaço. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, não deixem de conferir. Pra contextualizar, eu vou começar com uma informação importantíssima. Essa é uma série baseada em fatos reais, gente. E essa história, ela começa lá em 1989. Foi nesse ano que aconteceu um crime emblemático nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Nova York. Uma corredora chamada Trisha foi espancada e estuprada nos arredores do Central Park. A Trisha é uma mulher branca e eu tô falando isso porque no contexto da série, essa é uma informação relevante, já que nos Estados Unidos, por muitos anos, as mídias e a literatura reforçaram a ideia de que homens negros eram predadores prontos para atacar. E atacar principalmente donzelas brancas. Isso tudo como se homens brancos não tivessem estuprado e muito desde que eles chegaram nas Américas, né? Mas esse é só um parêntese, assim, que eu vou deixar pra vocês. Mas pra além disso, eu acho que é importante trazer essa informação pra localizar, sabe? E mostrar também que nos Estados Unidos existe esse histórico. Inclusive, outro dia eu li que, eu acho que foi no século XIX, essa ideia de que homens negros tinham uma propensão inata a serem estupradores, também ajudou naquela coisa dos linchamentos que aconteciam nos Estados Unidos. E essa referência de homens negros violando mulheres brancas, por muitas vezes já favoreceu violência racial e injustiças, né? Contra esses homens. Só pra... Isso daqui é só uma questão que eu queria pontuar, porque eu acho que vale a pena a pesquisa. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo também sobre isso. Mas voltando à série, coincidentemente, nesse dia que aconteceu esse estupro, existia um grupo grande de meninos negros e latinos ali no parque. E alguns desses meninos, eles estavam ali passeando, só brincando com os colegas. Outros estavam fazendo zoeira, alguns estavam cometendo alguns pequenos delitos, sabe? Como furto, oportunando as pessoas. E o primeiro episódio da série, ele, no início, parece ser propositalmente meio confuso, assim. A gente não consegue ver direito os rostos das pessoas que estão ali, a gente não consegue identificar ainda quais são os principais personagens, sabe? A fotografia deixa tudo meio nebuloso, você não consegue identificar, você não consegue muito bem entender quem tá zoando, quem tá ali só passeando. Mas de uma hora pra outra, a trama te pega e você não consegue mais cheirar os olhos da série. A não ser pra chorar. E é nesse contexto caótico que a polícia chega e leva alguns desses meninos pra delegacia. Esses meninos passam a noite toda lá na delegacia e, a partir daí, a trama começa a tomar forma, sabe? Uma promotora chamada Linda, que de Linda não tem nada, Ela chega na delegacia e ela tá responsável pelo caso de estupro, né? Pela investigação desse caso. E aí ela chega lá, vê aquele grupo de meninos e aí ela fala algo assim, Ei, nós não vamos liberar ninguém nesse grupo porque aqui são todos suspeitos. E, gente, são nessas cenas que a gente já começa a entender que esse vai ser um caso totalmente estruturado em cima do racismo, né? Que rege o sistema, que rege a justiça dos Estados Unidos. A Linda declara frases como Vocês não devem vê-los como crianças. Vocês têm que vê-los como animais. Animais, ela fica, sabe, repetindo isso. Animais. Todos eles são possíveis estupradores. Não os vejam como crianças. Eles não são só adolescentes. E aqui vai um apontamento porque o título original, traduzido de forma literal, seria Quando eles nos veem. E aí, quando veio pro Brasil, o título virou Olhos que Condenam. E eu até entendo pro contexto da série, né? Porque foram os olhos da justiça que condenaram os meninos. Mas eu acho que, além de suavizar, Esse título restringe muito. Porque esse Quando Eles Nos Olham, Ele vai pra muito além só da condenação. Ele vai pra como todas as pessoas negras, Como todos os corpos negros, São vistos por pessoas não negras, né? No caso ali, pessoas brancas. E não só pessoas, mas também a mídia. Que nesse caso tem um papel gigantesco, sabe? A mídia reforça as ideias. E aí, quando nós somos olhados, Quando eles nos veem, Eles já nos veem com estereótipos. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu tô querendo falar. O Ronilson, inclusive, fez um texto muito bom por isso. O Ronilson Pacheco. Eu vou deixar o link aqui embaixo também pra vocês. Principalmente pelas falas da Linda, A gente percebe que quando ela e a justiça Olham pra aqueles garotos, Eles não veem nada pra além dos estereótipos, sabe? Eles não veem garotos. Eles só veem os estereótipos ligados A os meninos negros e latinos, né? Nos Estados Unidos. Então, né? Se esse estereótipo fala que eles são estupradores, Violentos, arruaceiros, Então se torna muito fácil acusá-los disso. Esse caso ficou conhecido nos Estados Unidos Como os 5 do Central Park. Porque nesse contexto, 5 adolescentes entre 14 e 16 anos Foram levados a confessar o crime de estupro. Desses 5, 4 são negros e 1 é latino. A série basicamente traz as histórias por detrás desse caso. Em 4 episódios de mais ou menos 1 hora e 20 cada. E assim, Que eu posso falar pra vocês que Pareceram uma eternidade. E não foi porque eu achei os episódios cansativos Ou episódios chatos, nada disso. Mas sim porque são episódios densos. Dá pra sentir a energia de cada um daqueles episódios. Nós fomos levados pra aqueles momentos. E isso é angustiante. Essa é a palavra. É angustiante. A gente é levado pro interrogatório, Pra angústia daqueles meninos, Pras famílias. A fotografia, a direção, as atuações, A trilha sonora. É tudo impecável, sabe? E isso tudo faz com que a gente entre num estado de imersão. Definitivamente é esse o sentimento. E aqui, gente, eu vou pontuar o grande nome por detrás dessa produção. Ava, Ava, Ava Durbanay. E você é assim? Olha. A Ava é diretora da série. E pra quem não conhece o trabalho dela, Ela também dirigiu Selma, Que foi um filme que foi indicado ao Oscar E a diversas outras premiações. Foi um filme super aclamado, elogiado. E ela também tem outros trabalhos que conversam com olhos que condenam. E o principal é o documentário. Está na Netflix. A décima terceira emenda. Esse documentário fala sobre o processo de encarceramento em massa dos Estados Unidos. Mas que também dá pra refletir bastante sobre o processo de encarceramento aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, onde um em cada três presos é preso por tráfico de drogas. Então, assim, o documentário conversa bastante com a nossa realidade aqui. E a partir desse documentário dela, Você já vai ter uma noção do que a série Olhos que Condenam busca denunciar, sabe? Pra além do drama relacionado a essa história específica, Existe um propósito maior, sabe? Não só de individualizar essa discussão, Mas de mostrar que esse é um exemplo De como o sistema prisional e a justiça nos Estados Unidos funcionam. Eu não posso deixar de falar isso, Porque eu acho super importante a gente entender Que esse não é um caso isolado, sabe? E não é uma coisa que acontece só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente também tem muitos casos Muito significativos e emblemáticos Relacionados à questão da seletividade penal. Onde pessoas negras foram condenadas, confundidas. A gente tem o caso da Babi, que é modelo E foi presa, né? Sem provas. A gente tem o caso do Rafael Braga, que foi condenado. A gente teve aquele caso também que chegou até a passar no Fantástico, Que foi do DJ Leonardo, se eu não me engano o nome dele. E aí ele foi acusado também E só foi solto porque o pai dele se empenhou Em buscar provas pra inocentá-lo. Além de recomendar o documentário A Décima Terceira Emenda, Eu vou recomendar também um livro que eu já falei aqui pra vocês sobre ele. Já falei nos stories também. Que é o livro A Nova Segregação. Eu li esse livro no ano passado. E é um livro que vale muito a pena ser lido, Se você tem interesse nesse assunto. Além disso, eu também vou indicar um vídeo que tá lá no canal da Jujut. Que é um vídeo que ela fez com a Gabriele Nascimento, a Suzane Jardim. E eu esqueci o nome da outra menina, mas eu vou colocar aqui. Que é um vídeo que fala sobre a questão do encarceramento no Brasil. Ah, e quando eu comentei nos stories que eu tava vendo a série E recomendei algumas leituras e tal, Me indicaram também o livro da Juliana Borges. Que é o livro O Que É Encarceramento? Esse eu ainda não li, mas tá na minha lista. Agora, voltando pra série, de novo. Tá difícil fancar só na série. Porque eu acho que vale a pena trazer essas reflexões Enquanto a gente tá falando da série. Ok, ok. Mas, no dia que eu assisti, Eu comentei sobre a minha sensação física, né? Lá nos stories. E, gente, eu posso falar com vocês que eu terminei os dois primeiros episódios Com a sensação de exaustão. Esgotamento. Na verdade, pra ser mais específica, Quando eu acabei o primeiro episódio, Eu mandei uma mensagem pra minha amiga Karina Vieira. E falei, Karina, olha só. Você já assistiu essa série? E eu quero te perguntar uma coisa. Dá pra eu pular direto pro quarto episódio? Porque, gente, a sensação que eu tinha Era que eu não ia aguentar ver a série toda. E na minha cabeça, eu pensava, Ah, não, o quarto episódio deve ser um episódio feliz. Já adianto que não é. E aí, eu vou pular direto pra ele. O primeiro episódio, eu tinha me impactado de uma forma, Assim, que eu não consigo explicar, sabe? Eu não consegui nem chorar. Mas eu fiquei muito, muito revoltada. Muito angustiada. Com muita raiva. Muita, muita raiva. E a sensação de injustiça, realmente, assim, Ai, tomou o meu corpo. Fora que eu também senti muita tristeza, Desespero, sabe? Assim, eu não sei descrever O que aquele episódio me trouxe. Mas aí a Karina, toda calma, foi E respondeu a mensagem. Gabi, eu acho que se você for direto pro quarto episódio, Você não vai conseguir entender e tal. Tenta assistir, descansa, respira. Ok, eu decidi seguir o conselho dela. Não descansei. Emendei logo no segundo episódio. Eu emendei. E depois que eu acabei o segundo episódio, né? Eu já estava há duas horas na frente do computador. E aí, eu fui levantar pra fazer xixi. E foi nessa hora, gente, Que o meu corpo decidiu reagir. Porque, nesses dois primeiros episódios, Eu mal chorei. Eu fiquei tão, tão vidrada. E tão fixada na sensação de Não tem como escapar, sabe? Que o meu corpo só foi reagir Quando eu saí daquela imersão. E aí, o meu braço esquerdo, Ele não parava de tremer. Assim que eu levantei. Meu coração estava batendo forte. Minha cabeça estava doendo. E na real, eu posso falar pra vocês. Eu não me considero uma pessoa sensível Ou fraca pra esse tipo de temática Sendo tratada em filme ou em seriado. Eu assisto muita coisa. Eu já assisti muitas séries, filmes, documentários Que abordam a violência, né, racial. E eu posso dizer pra vocês também Que eu acho que nenhum outro material audiovisual Me deixou no estado que Olhos que Condenam Me deixou, sabe? Essa é uma obra muito incrível. Visualmente é muito linda. A construção é quase que poética. A Iva é maravilhosa. Mas eu sinceramente acho que Algumas pessoas negras não deveriam assistir a série. E principalmente, eu não acho que Todas as pessoas negras precisam assistir a essa série, sabe? Porque às vezes a gente tem essa tendência A colocar esse peso. Tipo, você precisa assistir a essa série. Eu não concordo. E aí pra mim, se você é uma pessoa sensível Você não deveria assistir. Se você é uma pessoa que Tem muito medo de ser injustiçada Você não deveria assistir. Eu sei que todas as pessoas negras Têm um certo medo em relação a isso. Mas tem gente que já é atormentada por esse medo. Então, se você é essa pessoa Eu acho que você não deveria assistir. Se você tem medo em relação aos seus filhos Se você tem muito medo em relação aos seus filhos Isso é uma coisa que te atormenta. Eu não recomendo. Se você tem muito medo relacionado A meninos negros que te rodeiam e etc. Eu acho que essa série pode sim Ser um gatilho, sabe? Pra despertar essa angústia E esse medo Não vou falar que é um medo exacerbado, não Mas é um medo que pode ficar te atormentando Por um bom tempo. Eu realmente acho que a gente precisa ter esse cuidado Não só com essa série Mas com outras também produções, sabe? Cinematográficas Às vezes que são muito aclamadas Mas que não nos fazem bem. Inclusive, eu recebi algumas Muitas mensagens De pessoas que falaram Que começaram a assistir E não conseguiram seguir e tal Gente, você precisa se respeitar Se você acha que você não vai conseguir mesmo Você não segue Ou você tenta assistir acompanhada Ou acompanhado Ou você busca ajuda também Como eu fiz no caso da Karina Ou você simplesmente para E é isso Vida que segue E agora eu parei pra perceber aqui Que eu tô falando meninos, né? Durante todo esse vídeo E na verdade eu acho que é muito importante A gente dar nome, né? Esses meninos Corey, Kevin, Youssef, Raymond e Antron E nesse momento vale dizer Que as interpretações São assim A cereja do bolo, sabe? Os atores que interpretaram os meninos Deram um show E aí vale destaque Pelo menino que fez o Corey O ator, né? O menino O ator E o ator que fez o Kevin É, também Que é o mais novinho As interpretações fazem com que a gente Se sinta muito próximo daqueles meninos Dá vontade de você entrar na tela E lá abraçá-los E lá resgatá-los, né? E ao mesmo tempo que você consegue Se sentir sentado ali Sendo interrogado Sendo acuado Você também consegue se colocar No lugar das famílias, né? Das mães, dos pais Todos os atores deram um banho Inclusive a atriz que interpreta a promotora também A Linda Ela assim Deu um show Por isso que a gente ficou com tanta raiva Agora eu já tô dando um pouco de spoilers Mas Assim, a série Eu tô Desculpa Eu acho que eu já dei alguns outros spoilers também Mas Nada que vá acabar com a sua experiência Com a série Ok? Se você é uma pessoa que ainda tá na dúvida Se vai ver ou não O aspecto Atuações Já é uma coisa que Sim Só as atuações por si Já valeriam a pena Assistir E eu falei sobre a importância de nomear E eu esqueci de seguir o raciocínio Que eu queria Eu vou completar aqui agora Na minha opinião É importante nomear Porque tirar a humanidade de pessoas negras É uma coisa que O racismo estrutural Faz de uma forma Muito É... Articulada Se a gente parar pra pensar Aqui mesmo no Brasil A gente tem A expressão De menor E aí Quem é esse de menor Sabe? Porque alguns Nas manchetes São chamados de jovens Adolescentes Crianças Já outros São encaixados num grupo Onde o nome Já traz uma carga De desumanização Sabe? O de menor É sempre aquele que Pode ser preso Sem investigação Sem nada Porque afinal É um de menor Então eu sinto que a série Destaca muito a importância Dessa coisa de dar nomes E de trazer luz Para as histórias Desses meninos Na minha opinião Essa série tem o poder De falar com pessoas Que não estão muito Por dentro Dessas discussões Desses apontamentos Que eu fiz aqui E tal São pessoas que muitas vezes Estão só buscando Por entretenimento Por mais uma série de drama E que a partir dessa série Elas podem refletir Sobre essas outras questões Também sobre os efeitos Do pós-prisão Que eu acho que Essa é uma das coisas Que a gente não pensa muito Mas na série Isso fica bem claro Para quem não viu Eu esqueço que eu não estou Nessa parte Quem não viu E também sobre Os debates Sobre a questão racial Porque eu quero deixar Isso daqui bem claro Eu acho que eu já falei isso Mas eu vou repetir Foi o racismo Foi baseado em racismo Que esse caso foi estruturado E no quanto O racismo deixava Aqueles meninos vulneráveis E para finalizar Essa parte Com poucos spoilers Para partir para uma outra Com um pouco mais de spoilers Eu vou ler Uma mensagem Que a Eva deixou Lá no Twitter dela Porque assim que a série Completou um mês A Netflix liberou Os números De espectadores da série E ela escreveu assim Deixa eu ler para vocês Imagine acreditar Que o mundo não se importa Com histórias reais De pessoas negras Isso sempre me deixou triste Então quando a Netflix Compartilhou comigo Que mais de 23 milhões De usuários Em todo o mundo Assistiram Olhos que condenam Eu chorei Nossas histórias São importantes E podem ser conhecidas Pelo mundo Uma nova verdade Para um novo dia Aqui no canal Vocês sabem Que eu sempre bato Muito nessa tecla Do quão importante Foi essa possibilidade De a gente começar A escrever As nossas próprias narrativas Começar a contar As nossas próprias histórias E aí Quando olhos que condenam Traz luz A história desses meninos Eles deixam de ser Só os meninos Do caso Os cinco Do Central Park Eles passam a ser Pessoas Pessoas com famílias Pessoas com sonhos Que foram despedaçados Pessoas com traumas Pessoas que tiveram Sua infância interrompida E isso é fundamental Principalmente Nas discussões Que são tratadas ali Onde a desumanização Reina O que será Que está por detrás Da prisão De tantas e tantas pessoas A Eva tem se empenhado Em colocar essas questões Nos trabalhos Que ela faz Maravilhosa Tem Queen Sugar Também Que é uma série maravilhosa E assim Vale muito a pena ver sim Tirando aquele grupo De pessoas Que eu mencionei Se você não está Encaixada nesses grupos Vale a pena assistir Agora eu vou passar Para a parte Com um pouco mais de spoilers E vou fazer alguns comentários Rápidos assim Sobre o que eu achei E eu quero muito Que vocês comentem Aqui embaixo também O que vocês acharam Depois de eu comentar Tá bom? Bora lá Primeira coisa que eu quero falar É que gente Eu gostaria de socar A cara daquela promotora Tudo bem Talvez não socar a cara Mas pelo menos Dar uma banda Naquela mulher Que raiva que eu fiquei Mas aqui eu acho Que vale a pena comentar Que na minha visão Apesar do personagem da Linda Ser um personagem de destaque Não era o objetivo da série Personalizar o racismo Em uma pessoa Como se ela fosse A única peça Que movesse Aquela ação E que fez com que Aqueles garotos Fossem condenados Sabe? É necessário pensar Que todo o sistema Ali colaborou E é todo esse sistema Racista Mas a cara dela Ficou muito marcada E eu não sei se vocês sabem Mas inclusive Rolou um abaixo assinado Para ela ser Para ela ser demitida Das editoras Para os livros dela Saírem Das editoras Das lojas Pelo que eu saiba Ela também foi convidada A se retirar Das ONGs Que ela trabalhava Porque eu não sei Se vocês sabem Mas a Linda Ela ganhou muito destaque Com esse caso Ela ganhou várias premiações Ganhou como mulher do ano Fora que como escritora Ela é, né? Uma escritora reconhecida também Então assim Eu acho que é bom A gente trazer essa ideia Da Linda é racista É Mas não é só ela Mas seguindo, né? A parte do interrogatório Eu acho que foi a parte Que mais me impactou Eu quero muito saber Como vocês reagiram Nesse momento Porque eu me senti Totalmente acuada Eu vi depois Em alguns momentos Enquanto eu estava assistindo Eu percebi que O meu corpo Ele estava assim, sabe? Torcido A minha postura Estava para baixo Porque é isso Você se sente preso Ali naquele espaço Junto com aqueles meninos Fora a revolta Que me deu Ao perceber Que alguns daqueles meninos Mal sabiam O que era sexo Aí naquela hora, gente Que um dos policiais Chega lá e fala assim Ah, você penetrou Confessa que você penetrou E tal Aí o Kevin Vai e fala Eu penetrei Eu penetrei ela Gente Aquilo dali É de cortar o coração Você vê uma criança De 14 anos Que não tinha noção De nada Tendo que falar Que cometeu Esse ato Eu fiquei assim Fora mais uma vez Daquela coisa De como pessoa negra Entender que poderia ser Alguém próximo Poderia ser eu Poderia ser um filho meu E aí eu acho que Isso faz a carga Ser maior, sabe? Quando uma pessoa negra Tá assistindo a série Ela consegue se colocar Muito mais Naquela situação Do que outras pessoas Do que pessoas não negras Até porque Ver toda aquela situação Que a gente vê Das crianças Sem, sabe? Interrogadas por horas e horas Violentadas Sem os pais Sem advogados E eu acho que isso Joga na nossa cara O quão vulnerável A gente pode ser Independente do caminho Que a gente trilhe Agora uma coisa Que eu queria saber Se vocês tiveram A mesma impressão Ou se eu Que sou a Alice, né? Antes de assistir A série Eu não conhecia A história Eu não sabia nada E aí conforme Eu fui vendo A parte do julgamento Mesmo já entendendo E tal Que iam ter Cinco pessoas Acusadas E sentenciadas Durante o julgamento Gente Eu fiquei cheia De esperança Eu não sei Se aconteceu com vocês E aí Mais um ponto, né? Pra quem roteirizou Porque Você conseguir trazer esperança Pra um espectador Que meio que já sabe a história Já sabe o que vai acontecer É assim Isso é uma amostra De como a história E as interpretações Foram bem feitas E aí a minha ficha Só caiu mesmo Que, ah, ok Não tem solução Quando veio a sentença E a juíza O juiz Foi lá e falou Ah, culpado 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 Nessa hora Se eu não me engano Eu comecei a chorar A minha ficha começou a cair Do tipo Eles foram encurralados mesmo Não tem pra onde fugir E é isso E uma outra coisa Que eu trouxe Por não conhecer o caso Foi a esperança No sentido de que Eles teriam absolvidos Por conta de uma nova investigação E aí Através dessa nova investigação Descobririam Que eles eram inocentes, né? Mas Eu não sei se foi só eu Que pensei nisso Mas quem assistiu a série Sabe Que eles só foram Exonerados Inocentados Porque, gente O acaso Decidiu trabalhar Em favor desses meninos Não foi justiça Não Que justiça Qual justiça, né Meus amores Vocês tem noção Que se não tivesse acontecido O encontro do Corey Com o verdadeiro Estuprador Não sei o que Eles nunca seriam livres Vocês tem noção disso? É muito louco pensar nisso Ainda mais Fazendo parte De uma população Que é levada A acreditar Que existe justiça E sobre isso também A série é fundamental Porque apesar dos meninos Terem sido exonerados Ninguém do outro lado Tinha sofrido Nenhuma consequência Por causa desse caso Por ter acusado os meninos Sem provas Coincidentemente Porque dá pra perceber ali Que eles sabiam Que o caso Não tinha estrutura Sabiam que Não existiam provas Suficientes Pra acusar os meninos Pra que eles fossem Realmente Considerados culpados Eles sabiam Como tinha sido Feito Os interrogatórios E mesmo assim Eles escolheram Acusar aqueles meninos Decidiram usá-los Como bode expiatório Sabe? Agora A partir do segundo episódio Na verdade Só o terceiro episódio É Eu tenho algumas críticas Que assim Que importa né Mas é só pra eu entender Se vocês também Ficaram meio perdidos Nessa parte Porque Eu sei que a série Não se propõe a ser Uma série documental E tal E eu acho Que Quando ela foi produzida De alguma forma O objetivo era Falar muito Com a população Norte-americana Que muito provavelmente Já conhece o caso Mas por exemplo Eu achei que faltou Localizar a gente No sentido de A sentença foi de Quantos anos Pra cada um Qual idade Quando eles saíram Depois que eles saíram Da prisão Eu posso ter perdido Essa informação Em meio às lágrimas Não sei Mas eu não lembro De terem falado Com qual idade Que eles saíram E aí como mudam Os atores Eu achei que Nessa parte A gente acaba perdendo Um pouco O vínculo Com aquelas pessoas Porque a gente não sabe Nada que aconteceu Nos últimos anos Com os quatro A gente não sabe Com quantos anos Eles estão Não sei quanto tempo Eles ficaram na cadeia Na prisão Aí fica tudo muito solto E aí eu acho que Nesse terceiro episódio Fica um pouco difícil Da gente conseguir Essa conexão Com os personagens Já adultos Mas um ponto Que eu considero Muito positivo É que a série Conseguiu mostrar Será que a prisão Aprisiona as pessoas Para sempre Através do livro A nova segregação O livro que eu indiquei Lá atrás para vocês Eu entendi melhor Como funciona Esse sistema Nos Estados Unidos Aqui no Brasil Também quem é preso Fica fichado E tal Mas lá tem Algumas outras Especificidades E aí quando a gente Vê o Youssef Saiu da cadeia E pensando Em dar aulas Sabe E alguém falando com ele Não Você não pode dar aula Com essa sua ficha Você não pode trabalhar com isso Você vê o outro Que sofre humilhação Por ter a ficha suja E nesse momento Principalmente com a história Do Raymond A gente acaba percebendo Como muitas vezes Acaba sendo um ciclo Você aprisiona A pessoa retorna Depois de anos Para um lugar sem estrutura E aí o que acontece Acontece a reincidência Porque aí você aprisiona A pessoa de novo Um outro ponto De destaque Pelo menos Aos meus olhos O papel das mães A gente bate muito Nessa tecla Das nossas mães E dentro das comunidades negras A gente fala muito Desse papel Das mães pretas E tal E como elas Muitas vezes Movem mundos Pelos seus filhos E que lutam por eles E na série Isso é muito forte Aquelas mulheres Lutaram como leoas E quando a gente Traz para o nosso contexto Também A gente percebe Que quando a gente Vê o encarceramento feminino Por exemplo No Brasil A maior parte das mulheres Que são aprisionadas Elas são abandonadas Pelos seus companheiros Até pelos seus filhos Às vezes Mas quando é o contrário E esses companheiros E esses filhos São aprisionados A gente sabe Que essas são as mulheres Que ficam lá Lutando por eles Sabe Quando a gente passa Na frente De penitenciária A gente percebe Aquela fila de mulheres Lá esperando para visitar E lutando para a libertação Desses caras E aqui eu não estou Demonizando A figura do pai Do Entron Que faz isso Que abandona A casa Abandona a esposa Quando o filho É condenado Eu não consigo nem Dimencionar O tamanho da culpa Que ele ficou Mas eu acho que É importante a gente Deixar claro Que ele também Foi enganado Ali naquele momento Do interrogatório E ele também Ficou com muito medo Porque é um cara negro Que já tinha passado Pelo sistema Então não dá também Para demonizar Essa figura Ele tomou Uma atitude errada Mas que no momento Ele achava Que era a atitude certa E o melhor Para o filho dele E falando sobre mães Uma das cenas Que me chamaram a atenção Pela sensibilidade Foi a cena Com a mãe do Youssef Sabe Porque eu não sei Se vocês percebem Mas existe um mito Que reforça A ideia De que se Pessoas negras Se comportarem De determinadas formas Se vestirem De determinada forma Se forem estudiosas Se andarem Em determinados locais Essas pessoas Elas estarão livres Das ameaças Desenvolvendo As questões raciais Sabe Estarão livres De sofrer racismo E pela construção Da história E pelas falas Da mãe do Youssef De alguma forma A gente entende Que ela acreditava Muito nesse mito Que ela foi levada A acreditar Na verdade E aí quando ela Fica repetindo Na cena Falando que Ela se descuidou Só por um minuto Aquilo traz uma dor Caraca assim E eu nem sou mãe ainda Mas é uma parada Muito pesada Você pensar Que você Sabe Cuidou daquela criança Da melhor forma possível E aí do nada Retiram o seu filho E destrói parte Da vida dele Mas é isso Lá na delegacia E no julgamento Quando eles olham Para o Youssef Eles não olham Para nada Além da cor Eles olham Só isso Porque Eles não enxergam A sofisticação Que a mãe criou E tal Nem enxergam O quão articulado Ele é O quão tranquilo O quão estiloso Nem nada disso Nada disso importa Gente Quando eles nos olham Nada disso importa E eu acho que é muito importante A gente ter isso na nossa cabeça Para a gente também Entrar Numas noias Que nós somos Às vezes levados Sabe? Do tipo Ah, você foi tratada assim Porque você estava vestido De tal maneira Ou você só vai ser tratada bem Se você vestir tal, tal coisa Ou se você tiver tal carro Ou tal status A gente precisa Um pouco se desvincular Dessa ideia Pelo menos É o que eu acredito Sabe? Uma outra coisa Que eu amei ver Foi o envolvimento Da comunidade negra Em apoio Aquelas famílias Sabe? E contra Aquela injustiça Eu gosto bastante Dessa noção De comunidade Que os negros Norte-americanos Têm, sabe? Porque quando Eu olho para o Brasil Por exemplo Num caso como esse Eu percebo que Muitas pessoas negras Muito facilmente Iriam comprar O discurso da mídia E iam se juntar Ao Trump Falando que aqueles meninos Deveriam ser levados Para a pena de morte Sabe? Ser condenados A pena de morte A falta de debate Sobre questões raciais Fez com que Por muito tempo A gente acreditasse Que por ter miscigenado Raça aqui no Brasil Não importa E quando a gente olha Por exemplo Os casos Que eu citei lá atrás A gente percebe Que sim Raça ainda é um fator Determinante Para a escolha De quem vai ser condenado Para a escolha De quem vai ser levado Para a delegacia Para a escolha De quem vai passar Anos na prisão Se a gente faz Uma pesquisa Muito simples No Google A gente já percebe isso Joga aí Homem acusado injustamente Ou homem preso injustamente Jovem preso injustamente Vocês vão ver Qual é a cara Desse jovem Qual é a cara Desse homem Fora outros exemplos Como Ah, uma pessoa Que tem 117 fuzis Dentro de casa E é liberada Sabe? Enquanto as vezes Um menino Pega o corpo Uma quantidade mínima De maconha É ficar preso Por anos A gente sabe Que isso acontece No Brasil Eu já estou acabando Mas não dá pra deixar De comentar o episódio Focado no Corey Eu não sei Eu fiquei um pouco Na dúvida Sobre o que ele tem Alguém sabe Eu fiquei me perguntando Sobre o que ele tem Eu achei pertinente Esse foco nele Porque afinal Ele foi o único Que foi direto Pra prisão de adultos E ali ele ficou isolado Que é avassalador Avassalador perceber O que aquele menino Sofreu durante 13 anos Eu acho que ele vai ficar 13 anos preso Um menino muito vulnerável Com dificuldade De relacionamento De comunicação Sabe? E eu achei pertinente Porque traz mais uma vez O caráter de denúncia Da série Mostrando que A prisão Ela não está ali Pra recuperar ninguém Ela está ali Pra moer gente Sabe? Ela está ali Pra te trazer revolta E pra quem já viu A série Quer se aprofundar mais Tem um especial Na Netflix Onde a Oprah Ela entrevista Ela entrevista Os atores Que interpretaram Os meninos A mãe do Corey O pai do Antron E depois ela entrevista Os próprios meninos Meninos não Que já são homens E aí eles contam As histórias deles E aí nesse momento A gente percebe Que a série Ainda amenizou Muita coisa Se a gente Tivesse visto Todos os impactos E tudo que Aqueles meninos Passaram Eu acho que a gente Não ia levantar mais Porque com um pedaço Da história A gente já ficou Destroçado Imagina se a gente Visse como foram Os anos na cadeia Os maiores impactos Depois que eles Saíram da prisão Mas continuaram Fichados Então vale a pena Ver a entrevista Ainda está Só com legenda Em inglês Eu não estou Entendendo a Netflix Porque a entrevista Está no catálogo Do Brasil Mas está só Com legenda em inglês Da Netflix Cadê a legenda Em português Querida Enfim Eu vou encerrar por aqui São muitas coisas Para falar Essa é uma conversa Que poderia durar Muito tempo Sentar na mesa No bar E falar 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 Sobre Mas essa conversa Pode continuar Nos comentários Eu quero muito ler As impressões De vocês Sobre a série Quero muito saber Como vocês se sentiram O que vocês acharam E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esqueçam De curtir De se inscrever Aqui no canal E de ir lá Buscar o podcast Afetos Tá bom? Um beijo